Olha só pessoal, hoje dia 20 de janeiro de 2022, meio-dia e meio, olha a chuva de verão que se aproxima aqui da nossa cidade de Panamirim. Nuvens extremamente carregadas, olha, está trovejando muito, não sei se dá para vocês escutarem aí no áudio, muitos raios, olha, olha, é para o lado do Mateus, pedra branca, cacau está caindo lá, ela está vindo aqui para a direção da cidade, olha. Para o outro lado o céu está aberto, olha, céu limpo, olha lá, céu limpo, para o lado do Mateus ali, olha, tempestade de verão. Valeu pessoal, foi só para registrar para vocês aí. Tchau. Tchau.